Meus queridos, e antes de começar esse vídeo, eu tenho um anúncio que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora, o catálogo de jogos da Ubisoft está no Hype Games. Os melhores títulos da empresa que a gente tanto ama, como Rainbow Six, Assassin's Creed e Far Cry, estão no Hype Games, que é uma loja que a gente conhece, confia, tem vários métodos de pagamento e uma entrega muito rápida pra você. E é muito simples. Se você clicar no link que tá aí no topo da descrição, você vai para a tela e pro site do Hype Games, que é esse aqui, que tá na minha tela. Sim, vocês estão vendo a minha tela aqui, a minha conta. E logo na frente do site, além de ter crédito pra todos os seus jogos favoritos e muitos jogos pra você comprar, tem aqui já o botão com os jogos, o catálogo da Ubisoft. Clicando nele, você já vai receber todas as informações aí na sua tela, com várias as formas de pagamento que já estão claras aqui embaixo. Para você dizer, ah, quero comprar o Rainbow Six. Qual versão você quer? Você quer a versão mais básica do Rainbow Six, que é a versão que você tem que liberar os operadores? Ou você quer as versões de Ultimate, a Deluxe, que já vem com alguns operadores liberados, que já vem com algumas vantagens? É muito fácil. Você clica aqui, já pode escolher, já vai te falar o sistema. Então é pelo Ubisoft Connect, o Windows, o estilo do jogo, o tiro em primeira pessoa e as maneiras de você pagar ele aqui. Então não perde a chance, clica no link no topo da descrição e acesse agora mesmo o Hype Games pra garantir a sua próxima jogatina. Fechou? E agora bora pro vídeo. Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, vamos jogar o novo modo arcade do Rainbow Six Siege. Esse modo arcade é uma ideia que você só mata com um tiro na cabeça, os personagens não tem gadgets, não tem fase de preparação, ou seja, é correria. Todos os operadores tem dois de velocidade, dois de blindagem e dificuldades variantes, né, de acordo com o personagem. É isso, isso é, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais algum... É isso. É isso, chat. É isso, é isso, é isso. Eu acho que é isso. É isso. Tô pensando se tem mais alguma coisa. Tem não, eu não sei nem como o boneco jogar. Porque eu queria jogar de sled aí, me quebrar a perna. Ah, tanto faz o boneco. Porque, assim, né, não tem gadget, tem as armas do boneco, a configuração que você normalmente usa. Você já vê que o corpo da galera tá tudo cromado, porque não adianta dar tiro no corpo, né. Só headshot. É headshot e single shot, né. Então é um tirinho na cabeça. É, não sei se é muito bom pra aquecer a mira, não. Ele é mais legal pra brincar. Mas, enfim, a gente vai ver. É divertido. Eu já joguei o Minhas aqui. É bom. É, não é incrível, mas é bom. Vocês vão ver, vocês vão ver. É legalzinho. Dá pra brincar. Então, o objetivo é esse. A gente vai fazer a missão normal, fazer na cabeça. Espero que você goste. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Tá saindo todo dia vídeo da Vila, né. O pessoal da Vila Editora tá fazendo um vídeo por dia aqui pro canal. Espero que vocês gostem dos vídeos. Tá irado. Eu estou adorando todos. E, além disso, eu tô vira e mexe soltando uns videozinhos extra também com alguns conteúdos, que nem esse aqui. Eu acho que não faz muito sentido eu passar o vídeo, ver esse vídeo pra eles, não. Porque, né, é um modo simples. Eles vão ver. É rapidinho, mano. É muito rapidinho. Ó, ó o corpinho prateado, ó. Beleza. Peguei. Concentrar, hein, chat. Tem que concentrar. Não pode jogar 100% meme, não. Pode jogar só um pouquinho meme, só. Ah! Eu não tava esperando esse cara, velho. E desenhei ele, né, mano? Deixa eu ver. Puta, ele também não tava me esperando, só que eu tava na... Ele tava na DS. Eu não, né. Tivesse parado ali, esperado ele chegar, que era até meio óbvio. Ih, sobrou só um brother, mano. Caralho, 1x4, velho. Aí deu ruim pro brother. Só eu matei no meu time. Eita! Aí lascou. Tudo bem. É, eu acho que defender talvez seja um pouco mais fácil. Eu não sei. Eu não sei. Eu fiquei com essa impressão na partida que eu joguei. Mas vocês vão ver, na hora que chegar na minha vez. Ó, ó. Estrefadinha. Estrefadinha do rapaz. Esse quer ganhar, velho. Quer clutchar. Vai fazer o clutch, irmão. É, não vai rolar. Eu pensei que ia rolar, não vai. Não rolo, não rolo. Ai, ai. Tomou. É isso. Vambora. Caraca. E o negócio é manter a paciência, né? Porque você tem que ter um controlinho de recoil. Você tem que manter os tiros na região da cabeça. E é isso. Vambora. Agora a gente vai pra defesa. Ah, é legal porque tá intercalando, né? Eu vou jogar, mano, de Warden. Tá divertido jogar de Warden. Deixa eu ver se eu tô com o corta-chama. Tá certinho. É divertido jogar de Warden porque ele tem a arma da Valk. Só que com a mira é 1.5. Então eu acho que é um personagem que fica legal de jogar aqui nesse modo de jogo. Personagem, inclusive, que puxa a mira mais rápido. Ou será que a SMG do Milt seria uma boa? Não sei. Se a gente chegar em mais uma defesa, eu tento jogar de SMG. Eu queria jogar de SMG. Talvez eu jogue de SMG do Sledge. Acho que talvez seja uma boa ideia também. Não sei. A gente vai descobrir isso antes. A parada é a seguinte. O modo é divertido. Não é o mais divertido de todos. Eu acho que falta um objetivo no final das contas, sabe? Você vê, ó. A gente não tem nem os gadgets. A gente tem tipo arame, câmera, só. É um modo bem correriazinho, né? Boa, meu time pegou várias já aí, ó. Os inimigos estão protegendo o container. O que você quer proteger? Precite que os inimigos protejam o container biológico. Estou recarregando. Ai, que susto. De onde eu tomei? Foi de fora? Ah, a Maru estava fora. Olha. Malandríssima. Ah, nossa. Que cagado. Ele foi no pre-fight, mano. Me pegou. Tudo bem. É um, é a Maru contra dois dos nossos. E eles têm... Ah, e é sempre container. Eu cheguei a falar isso. Não sei. É sempre container. Caralho, salve o patife. E aí, mano? Caralho, patife mesmo. Me carrega. Ai, eles estão tentando na faca. Ai. Daqui a pouco eu vou, mano. Eu estava testando o modinho de jogo aqui. Que isso? O que foi essa bala? O cara estava cego, velho. Nossa, nem ferrando. Isso aí não pegou, hein? O bisolo. O bisolo. Como é que está, pai? Sempre bem, meu parceiro. E aí, tu? Como é que está? Graças a Deus. Ah, melhor agora, né, mano? Você é louco? Como não ficar bem? Chorar, mano. Como assim? Era criança, porra. Essa voz de velho aí. Tem 16 anos. Mano, tem 16 anos. Ah, então tá bom. Então serve ralho ainda. Você está com uma voz de 30 anos, porra. 30 anos, vai me assistir desde criança. Eu fiquei caralho. Um PC mó ruim. Eu olhava tu jogando esse jogo. O que eu queria jogar, mano? Ah, e agora está jogando, mané. Agora está jogando, mané. Pô, mas quero ser carregado, hein? Ah, ia fora. Não estamos em boa fase. Nossa, velho, eu não vou conseguir. Que ódio desse jogo, mano. Não é possível, velho. Ah, mano. Não é possível que esse cara me viu, velho. Não, ele não me viu, não. Como esse cara me viu, velho? Que porra é essa, tio? E os caras? Que isso? Olha os caras, olha os caras. Agora, agora, agora. Agora os caras estão jogando valendo a vida, velho. É isso. Vamos, time. É, mano. Tem uns caras muito legais no Rainbow Sixx, né? Eu adoro esses caras. É, eu não morri. Ih, aranha. Tem uns caras muito legais no Rainbow, mano. Não dá, não dá. Os caras são muito bons. Cara, isso é muito bom, velho. Encontrando várias gente muito importante, velho. Todo mundo humilde. Nossa, Deus. Gameplay pesadíssima aqui, né, pai? Você é louco. O melhor do mundo está no meu time. Eu só quero... O Luke Zera é brabo. Aqui, velho. O Luke Zera já falta o Loki. Esse homem é um bom. Ô, merd. Ô, merd. Agora eu vou até emocionar, mano. Agora eu não vou acertar mais um tiro. Vamos fazer a walkzinha aí, Sete. Olha aí, caralho. Ô, na moral, deixa eu ver se é King Brown. Pera aí, pera aí. Caralho, a cabeça de rato ficou muito feia, mano. Caralho, está me jogando de feio na cara, porra. Ô, desculpa, mano. Já tenho impressão de pegar esse jogo aqui, velho. Aí eu morri. Te vinguei, mano. Aí, ó. Ah, que raiva. Caralho, não sei ter ninguém aqui onde. Evapora esses embalados da prata aí. Embalado da prata. Mano, é muito tenso, velho. A hora que o X1 come no joguei é legal, mano. O modo é legal, o modo é legal, o modo é legal. Assim, eu acho que falta um objetivo, sabe? Tipo, a gente fica meio jogando meio que pelo foda-se. É só pela brincadeira mesmo. Eu acho que, consequentemente, como é só pela brincadeira, o modo não dura mais do que dois, três dias, assim. Então, é que enjoa, né? Mas, mano, mas é legal, velho. Ó, vou adicionar o Brown. O maluco é gente boa. Cadê ele? Cadê? Friends. Cadê o Brown? Friends Request. Ele é legal, ele é legal. Vai que depois a gente joga umas Rankedzinha com o menino aí. Dele. Ah, não ap... Aqui, ó. Brown and Beans. Acertei. Ai, mano. Caralho, bom demais, bom demais. Caralho, eu vou chorar, velho. Ai, mano. Depois tem que me carregar umas Ranked, porra. Mas de verdade. Ai, mano. Engraçado demais. Cê é louco, cê é louco. É legal. A gente jogando umas partidas, eles estão todos mesmo assim. Graças a Deus, eu acho que eu caí com os caras que não tava puro, não. Tá ligado? Esse é o papo. É que eu... Mano. Bom, eu não sei ele que jogar. Ah, já sei, mano. Jogou de MP5 do... Pô, MP5zinha pra dar uns... Bora, Patinho. Vou carregar aí. Bora. Arranque. Aqui eu tô emocionada. Emocionada, não. Aqui é a hora mais importante. Como é que ele vai emocionar? Tem empatia, assim, porra. Por isso, porra. Se emociona, a gente perde. Será que se eu conseguisse... Oh, mano. Burst, não. Será que eu conseguiria jogar no single com ela só? Só single, assim, ó. Eita, caralho, será? A mulher que nem foi errando. Tô de boa pra jogar normal. Prefiro tentar... Ih, largou tudo. Ele empelopadinho de ouro é muito bom. Ai! Que isso? Que isso, velho? Vingado. Os caras vieram com tudo, mano. Eu nem vi o que tava acontecendo. Vamos, time, eu acredito, velho. Pô, pior que eu queria muito ter trocado essa, mas o cara... Oh, os caras chegam muito rápido, né, mano? Parece até que eu tô lagado, às vezes, porque eu nem... Ai, caralho! Cadê? Vamos ver nosso amigo Brian Beast. Tinha escada, hein? Cuidado. Ah, não deu, time. Mas foi legal, pelo menos. É mirinha treme-treme, papai. Treme-treme. É o batife. Valeu, queridos. Jogão, mano. Valeu, mano. É nóis demais. É nóis demais, mano. Vou esperar a live, hein? Fechou, fechou. E é isso, chat. A gente vai terminando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo que eu falei. Tá saindo aí vídeo todo dia da Vila Produtora. E de vez em quando eu tô soltando uns videozinhos pra gente complementar o dia de vocês aí com bastante joguinho variado e bastante diversão. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra muito mais conteúdo. Tamo junto demais. Um beijo nessas bundinhas. É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau.